Eu faço esta música é para mim, tu não gostas de sair de qui Tu não gostas de sair de qui, tu não, tu não, tu não Eu faço esta música é para mim, tu não gostas de sair de qui Tu não gostas de sair de qui, tu não, tu não, tu não Eu faço esta música é para mim, tu não gostas de sair de qui Tu não gostas de sair de qui, tu não, tu não, tu não Ela só é assim comigo, eu finge que eu não estou perdido O meu conteúdo já nem tem sentido, yeah Só importa o que estou sentindo, parece que eu sou um menino bem agradecido Fiz tudo só para estar contigo, yeah Essas balas tem-me fazendo estupidez e nem consigo pensar Essas balas apoiam menos meus objetivos, nem precisa destas joias para brilhar Essas ventas não sabem pelo que eu passei, eu mostro-lhe os meus dentes Mano, preparado para morder, eles pensam que eu não vejo quando eu te vejo em amizades Quem são feitos eu sempre vou ser assim, se tu não gostas vai te perder Eu sempre vou dar aqui, mano, estou preparado para morrer Eu sou com um maniquim, mano, a alma querem esconder Eu estou com um minuto e ninguém vai se vender Com copo de lina eu voa por você Estou com um minuto e ninguém vai se vencer Com copo de lina eu voa por você Tu fazes-te música para mim, se tu não gostas, sai daqui Eu fazes-te música para mim, se tu não gostas, sai daqui Tu não gostas, sai daqui Eu faço-te música para mim, se tu não gostas, sai daqui Eu faço-te música para mim, se tu não gostas, sai daqui Eu faço-te música, se tu não gosto, sai daqui Eu faço-te música para mim, se tu não gostas, sai daqui Afinar filosofia Tio